Manoel, você é buziano mesmo? Nato. Nasci em Búzio? Nasci em Búzio e aqui mesmo na Raza. Toda a minha família eram todas daqui da Raza e eu nasci aqui, me criei aqui hoje e pretendo ficar mesmo no último dia por aqui. Teu pai te veio para Búzio ou teu avô? Olha, eles eram descendentes de portugueses. A família do meu pai, eles moraram em Campos Novos e a da minha avó, da minha mãe, eles eram nativos lá de Búzio, lá do centro de Búzio, ali onde é a igreja Assembleia e aquilo ali, era deles ali. Aquela área era deles? Ali era, ali foi deles. E depois veio a união de famílias e juntaram-se tudo aqui na Raza aqui. Por que que vieram para a Raza e não ficaram lá na Hava? O Raul, isso aí é uma coisa muito antiga que eu não sei o que dizer a você o certo. foi isso aí. Eu sei que depois que eles casaram e vieram morar aqui na Raza. Ou já, meu pai já morava aqui. Meu pai já morava aqui na Raza e a minha mãe, meu pai, a minha avó também morava em Búzio, ela veio para aqui também. Quem foi o primeiro da família a chegar em Búzio? Foi João Pedro Gonçalves dos Santos, que era meu avô paterno. Ele veio de Portugal direto para cá? Não. Ele me parece, que não tenho muita certeza, que ele veio bem pequeno, mas já veio de Portugal. No caso, meu bisavô é que era português. Não sei se era Joaquim. Mas veio para quê? Para Búzio? Por causa de quê? Caça da baleia? Ele, eu não estou bem informado, mas ele, eu acho que ele veio para mim, já trabalhou na agricultura, tinha fazenda e eles produziam muita banana, muito café. Que era uma vocação mais agrícola do que tivemos. Era a vida dele aí, era café, banana, que na ocasião até eles exportavam, né? Teve uma época que aqui na Praia da Raza tem ainda, não sei se ainda tem, uns paus, a gente. Apenas não lembra disso. Chamava Pau da Ponte. Ali, encostava os barcos, para se chamar até de navio negleiro, que vinha, traziam escravos, e levavam, em troca, levavam banana, café, para onde eles levavam, eu não sei também, mas levaram uma história assim, que eu estou com 80 anos e tem muito mais tempo, né? É. 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 Alguma coisa que a gente vê, contar, e quem ainda lembra, muitas coisas eu não lembro. É, fica na história oral e se perde. É. Aí, seu Manoel, aqui a Raza era um quilombo, né? Um quilombo. É. Tinha algumas fazendas. Quatro, existia quatro fazendas. A Fazenda Campos Nova, que era dona desse mundo de terra, segundo e terceiro distrito. Era a Fazenda do Itauá, Fazenda da Piraúna e Fazendinha, onde hoje é do lado dos Henrique Buenos, né? Os Henrique Buenos, né? E tinha uma delas, umas duas fazendas dessas aí, que, Itauá e Piraúna, tinha escravos. Aí eles fugiam pro quilombo aqui da Raza. Eu não sei. Eu acredito que a procedência fosse mesmo essa comercialização que eles tinham. aí, a banana, e me parece que havia troca de negros com mercadoria, né? Que era a banana e o café. Agora, sua família foi a primeira família de brancos aqui no quilombo da Raza? Sim. Pra assim ver. E como é que era? Você se lembra como é que era o relacionamento com o pessoal que morava aqui no quilombo? Depois que eu passei a me entender, o relacionamento é muito bom com o povo dessa época ali, os negros. Inclusive, a minha mãe de criação era, como chamava antigamente, era a pessoa que tomava conta de crianças, a dona Chica. Era uma pessoa que a gente tinha uma infinidade, uma amizade muito grande com ela. E nós, eu e mais um outro irmão que morreu, e nós tínhamos ela como mãe. E era uma pessoa que a minha mãe confiava muito, ela pegava eu e o outro irmão, levava lá pra casa dela. Então, a gente ficava o dia todo lá, passava lá, era uma pessoa de companhia. E nosso relacionamento sempre foi muito bom. E o senhor começou a trabalhar em que? Estudou aqui? Como é que foi a sua vida aqui? O Raul, infelizmente eu não estudei. Eu fiz terceira série primária e tive que parar e partir pro trabalho. Porque aqui nós não tínhamos a escola só até a terceira série primária. E nós não tínhamos como se locomover pra Cabo Frio, pra completar o primário. E na época era a admissão, depois o ginásio, né? Hoje as coisas estão mudando. Mas a gente não tinha esse recurso de ir pra Cabo Frio. Porque só lá poderia você completar os estudos primários, né? E a gente teve que cair no trabalho. Aí eu fui trabalhar com o meu tio num armazém que a gente chama de venda. Nessas vendinhas de interior. Ainda no tempo daquelas balanças de prato. Pega a mercadoria aqui, o peso aqui. Aquelas sacas de 60kg. A gente era tudo tirado ali. E eu trabalhei 20 anos com o meu tio. Desde 12 anos de idade. E aí a gente pegava alguma praticazinha no comércio. A matemática e coisa ali. E eu era tão acostumado com aquilo. Assim, pelo tempo que eu trabalhei, eu tinha muita experiência. A ciência de somar. Ia atendendo os clientes. Passava tudo pela mão do balconista. Na peso. Depois da conta. E eu preguei quando terminava a conta. Eu já dizia, é tanto. Eu fazia a conta na cabeça. Ou no lápis. Quando duvidava fazia no lápis. Que não... Também não existia nem caneta esferográfica na época. Era aquele papel grosso, mas papel carne seca. Aí ficou ali no lápis. Mas eu tinha tanta... Tanta prática de fazer as contas na cabeça. Que aquilo era rápido. Mas estudo pelo trabalho, pela continuação. E a assistência médica, a saúde aqui, como é que é? Zero. É... Inclusive na família. Houve até alguns casos. E quando eu falo, me incomode muito. Eu tinha um irmão... Tenho. Um irmão chamado Osvaldo. Ele foi gerador em Cabo Frio. E... E ele tava... Passando muito mal ali. Parecia um churum no pescoço. E a coisa... Infeccionou. Ficou feio. Mas foi numa época de muita chuva. E... Não tinha recurso aqui. Meu pai saiu a cavalo. Pra ir a Cabo Frio. Pra informar ao médico. Como o paciente. Estava aí o médico lá. Ele... Atirava no ar. Pela informação do... Do informante. Aí meu pai saiu. Chegou ali no lugar. Ali na... Tem uma... Um botinhamento aí do Muniz. Um lugarzinho bem estreito. Chamava-se Arataca. Meu pai... Quis passar a cavalo. Não teve o caminho pra passar. Que tava... Tinha dado um tempo pra dar meu pescoço. Aí meu pai... Me contava que... Ele se debruçou na cabeça do cavalo. Na... 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 Na cela. Pegou a chorar. E pediu a Deus que... Que desse um jeitinho que ele precisava. Socorrer o filho. Ele disse... Quando ele... Deu por si. Ele parece que dormiu... Deu por si e já tava do outro lado. Diz que foi só... Foi Deus que... Que intercedeu por ele ali. Meu irmão. E aí... Eu seguia... Pra... Pra... Pra informar... Como tava... Meu irmão. Aí o médico... Receitar... Era uma dificuldade muito grande. E era... Médicos... Só tinha um ou dois médicos... E não tava frio. E as pessoas saiam daqui... A pé ou a cavalo... Pra ir... Levar a informação pro médico. Pelo padrão que o senhor tá falando... Teu pai era rico, né? Porque tinha cavalo. É... Meu pai sempre foi... Uma pessoa muito batalhadora, né? Ele... Tinha lavoura... Tinha uma criaçãozinha de... De gado... Que quebrava o galho... A lavoura não dava pra sobrevivir. Ele criava muito... Criava porco... A minha mãe criava muita galinha... E... A gente sempre tinha uma boa alimentação... Porque... Da lavoura... Ele cria feijão, arroz... De... Aipim... Seu Manoel vendia pra onde? Hein? Vendia pra onde? Era difícil de vender... Era difícil de vender... A farinha... Que era feita... Aqui na rasa... Era... Aonde consumia... Era... No centro de busos... Porque lá não tinha... E... Aí... Meu tio que tinha o comércio... Ele vendia muito pra lá... O excesso, né? E... O excesso era muito grande... Porque... O que produzia aqui... Talvez... 20%... Abastecia... Como eu reafia pra busos... E muitas vezes... Perdi... Estragava... Fazia comida pra porco... Aquela farinha... Que estragava... O senhor tá me falando... Na rasa e busos... Como se fossem duas cidades... É... É... Antigamente tinha essa... Os bairros, né? Que... Armação dos busos... Lá o centro... Sempre teve o nome de armação... De armação dos busos... E os bairros... Aqui a... A rasa... Manguinhos... Rasa... Manguinhos... É... Bahia Formosa... São José... Antigamente era Sato Fora... Né? São José... Por que Sato Fora? Ô Raul... Eu vejo... Eu não sei... Eu não sei... Te informar bem... Isso aí não... Quem vai te informar bem... Isso aí... É Toninho Português... E Toninho Português... Ele pesquisa muito essas coisas antigas... Mas não sei... Quando eu encontro com Toninho... Ele até me esclarece certas coisas... Eu gosto de dizer... De contar com Toninho... Que é um... Um cara... Além de ser um cara muito amigo... Ele é um cara inteligente... E ele... E ele pesquisa muito essas coisas antigas... Né? É verdade que tinha... Os cavalos passavam por ali... Tinha que tirar o saco... Para atravessar... Um brejo... Aonde? São José... Por isso que era saco de fora... Não... Não sei... Não sei... Tinha que informar isso... Agora, seu Manuel... O... E o... A interligação... Entre... Armação dos musos... Manguinhos e Arrasa... Como é que era? A faça? Olha... A... Condução ou o convívio do povo? Não... Convívio do povo e a locomoção... Como é que vocês iam para lá? Como é que eles iam? Existia... Existia... Racismo... O povo do Centro de Búzios... A... Arrasa... Ela é só lugar de negro... Né? A Arrasa é lugar de negro... Existia sim esse racismo... E aí tinha... Os times de futebol... Da Arrasa... Que era o Esperança... O lado de São José... O Manguinhos... O estado do Centro de Búzios... Tinha do Azul e Branco... E o... Nova Esperança... E aí... Quando... Se confrontava os dois... Aqui a torcida... É... E os times de nossa... Aqui sempre... Era um time bom... Dava trabalho... O time de lá estava perdendo... É... Vai perdendo... Esse time de negro... Não sei o que lá... Existia muito essa... Essa... Mas hoje não... Hoje... O relacionamento é totalmente diferente... Mas o pessoal do Centro... Dizia que o pessoal da Arrasa... Era... Terra de Neve... É... E o pessoal da Arrasa... Dizia o que lá... Do pessoal de Búzios... Olha... Eu não sei qual... Como que... Retrucava... Mas... Procurava uma maneira... Qualquer... Para se defender... A pessoa sem... É... Sem instrução... Aí... Ele vai de qualquer maneira... Né... Apela... Para... Quer dizer... O Búziano... Era Búziano... Não tinha gente de fora... Que vinha para cá... Né... Não... 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 Tinha não... O Búzio... Alguns portugueses... É que começaram a... A... Chegar para Búzio... Né... Ali tinha o... O Sessenta... O Chiquinho... É... O João Gaia... É... É... Da família... Tem alguns... Da família do Genil... Mas vieram aqui... Mais para viver aqui... Não como veranistas... Não... Vieram para viver... Vieram para viver... Vieram para viver... Com a sua família... Veio... É... Isso aí... Vieram para viver... E como é que... Começou... Esse fluxo do turismo... Dos veranistas aqui... Você se lembra... É... Vieram alguns... Turistas esses mais antigos... E... Aquela família de Sampaio... Né... Otávio Sampaio... Outros mais antigos... Danto Ribeiro Danto... É... Ribeiro Danto... Ribeiro Danto foi o... Foi uma pessoa que... Alavancou... Aqui o terceiro distrito... É... No caso... E... E... Depois veio... Aquela... Onda de... De... Brigitte Bardot... E... O povo pegou a despertar... E... O turismo pegou a chegar... Né... E o que que mudou a vida de vocês... Com a... Com essa vinda dos turistas para cá? Ah... Mudou muito... Não... Porque... Deu muito emprego... Porque... Antes... O povo... De Búzio... É... Todo mundo saia para Pética... Não tinha outra alternativa... Saia para Pética... E... Depois do turismo... É... Eu... Já deixava de... Já... Arrumava um emprego... De caseiro... É... E... O outro já... De... Pedreiro... De carpinteiro... Porque aí veio as construções... E... Pegou a acomodar... O povo... Hoje você vê que... A pesca marítima... E... Os barquinhos daqui... Pesca que pé... Vai... E volta no mesmo dia... Antigamente... Levava aí... 15, 20 dias... Em alto mar... Mar novo... Abróleo... E... Era uma vida... Difícil... Depois do turismo... As coisas mudaram muito... E aí... Veio o turismo... Veio o crescimento... Veio a emancipação... É... Como é que foi... A emancipação... A emancipação... Foi a salvação de mundo... É... Porque... Até aí... Búzio... Trabalhava para... Cabo Frio... O que era arrecadado em Búzio... Talvez não voltava nem 10% para Búzio... A gente trabalhava para Cabo Frio... E depois da emancipação... É isso... Você está vendo aí... Como... Como desenvolveu... Como desenvolveu a... Como desenvolveu o Búzio... Hoje... Graças a Deus... Veio... O primeiro prefeito... Mirinho... Começou a botar as coisas novas... O senhor participou daquele movimento de emancipação? Participei... Participei...